Bom dia, hoje são 6 de agosto de 2013, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Vou aqui narrar um fato que aconteceu com um irmão meu. Tenho um irmão que mora em Fortaleza e que tem problemas mentais, um retardo mental. Não se trata de uma pessoa completamente louca, que joga pedras em pessoas, que não reconhece às vezes pessoas, que às vezes há necessidade de se colocar nele uma camisa de força. Não, não se trata disso. Mas o meu irmão tem um pequeno retardo mental. Pois bem, nunca trabalhou, não conhece dinheiro e por aí vai. Certa vez lá em Sobral, porque eu morei em Sobral até 19 anos de idade. E certa vez, isso há muitos anos, eu tinha aí por volta de 8 anos de idade, já que meu pai morreu, quando meu pai morreu eu tinha 9 anos. Pois bem, então há muitos anos aconteceu um fato bem engraçado e verdadeiro. Papai, todos os domingos ia ao mercado central lá de Sobral, né, mercadinho. Aí trazia ali as comprinhas, né, um pouquinho de carne, já que era uma pessoa pobre, né, e verduras, frutas, etc. Aí num domingo pela manhã, papai chegou, colocou ali os alimentos sobre a mesa e saiu para conversar com o vizinho, e a mamãe fazendo a comida. Quando a mamãe foi pegar a carne, papai trouxe um quilo de carne. Quando a mamãe procurou a carne, e aí, onde está a carne? Onde está a carne? Saiu procurando minha mãe, né. Aí foi lá a calçada e perguntou ao meu pai onde estava a carne. Papai disse que havia colocado a carne sobre a mesa. E aí, onde está a carne? E agora aí vem a pergunta, né, onde está o Amarildo? Onde está o Amarildo? Pois é, aí mamãe, onde está a carne, João? O nome do meu pai era João. E o meu irmão se chama Nonato. Aí, aquele negócio todo, nada de papai descobriu onde estava a carne. Aí perguntou ao Nonato, né, papai, se ele tinha visto a carne. Nonato disse que não. E o Nonato estava com um colega dele, cujo apelido é Vévé, lá de Sobral. O Vévé também é uma pessoa maravilhosa, trabalha na prefeitura, lá em Sobral. E era grande amigo do Nonato, né, desse meu irmão que tem problemas mentais. Um pouco, né, de retardo mental. E os dois ali, confabulando, conversando. E o papai achou estranho, né. Porque a carne, ele havia colocado sobre a mesa. Minha mãe não pegou. Nonato disse que não pegou. Vévé disse que não pegou. Muito bem. E eu, não sei onde estava nesse momento, não sei. Se estava na casa de algum amigo, porque eu era criança, né. Tinha aí uns oito anos de idade. Aí, aquele mistério. Onde está a carne? Onde está a carne? A papai, revoltado, sem saber o que fazer, voltou à calçada para conversar com os colegas. Aí, o Nonato, meu irmão, chegou-se a minha mãe, no ouvido dela bem baixinho, e disse. Mãe, mãe, não diga para o papai, não. Não diga para ele, não, mãe. Eu estou com medo. Ele pode bater em mim. Eu peguei a carne, mãe. E plantei a carne lá no quintal, no buraco. Para nascer um pé de carne, para se eu não comprar mais carne, mãe. Desse jeito, o meu irmão, o Nonato, ele e o Vévé, haviam plantado o quilo de carne que o papai comprou, no chão, no chão do quintal. E a carne já estava lá, debaixo da terra. E o Nonato já ia colocar água ali para nascer um pé de carne. Veja, Edernaldo. Veja a criatividade do Nonato. Tudo bem que para uma pessoa normal, com o cérebro em bom funcionamento, vai entender isso aí como um ato de loucura. Mas para a cabeça dele, não. Para a cabeça dele, não. Para o juízo dele, não. E o Vévé, junto com ele, fizeram essa artimanha. Você vê. A intenção foi maravilhosa, né? Porque a carne é cara, né? Um quilo de carne é um absurdo. Aqui em Brasília, hoje, dia 6 de agosto de 2013, um quilo de contra-filé custa aqui 22 reais. Contra-filé, o quilo, 22 reais. E há lugares aqui em que se encontra 28 reais. Então, um pobre comer carne, hoje, atualmente, um pobre comer carne é um negócio sério. A não ser quando ele morde a língua, né? Complicado. Pois bem, a intenção do Nonato, meu irmão, que é retardado o mental, no sentido de enterrar um quilo de carne para nascer um pé, para que a minha mãe e meu pai não comprassem mais carne, é uma boa intenção. Só que é realmente um ato, né? Sem juízo. Não é isso? É. Mas quem incrimina o meu irmão pelo fato de ter plantado um quilo de carne? Só que essas pessoas que o incriminam também fazem a mesma coisa? Fazem. Quando, por exemplo, sepultam um corpo humano. Morre alguém, aí o cara vai sepultar. Para que sepultamento? Para que sepultamento? Eu já fiz vários vídeos mostrando a loucura no ato de sepultar um corpo humano morto, falecido, em estado já de decomposição. É uma loucura enterrar, sepultar um corpo humano. O certo é a cremação, né? Por vários motivos que eu apresentei aqui, né? Em vídeos. É a cremação. Ela é higiênica e é completamente racional. Para que eu vou colocar um corpo humano inerte, morto, sem vida, debaixo da terra, se aquilo ali não vai crescer nada, não vai nascer um pé de ser humano? Não vai nascer uma planta chamada ser humano? Porque o normal é plantar alguma coisa que nasça, uma árvore, uma plantinha. Mas um corpo humano, em estado de decomposição, aquilo ali vai trazer vários problemas. Aumenta o problema habitacional, isso. Traz ali uma contaminação do lençol freático, não é isso? Com aquela carne putrefata, né? Aquele líquido terrível, né? Então, é o problema aí. Então, criticar o meu irmão pelo fato de ter plantado um pé de carne, ele é um doente mental. Ele tem problemas, né? Retardo mental. Agora, um ser humano sadio, plantar, enterrar um corpo humano debaixo do solo, isso também é um ato não muito sadio, hein? Não muito sadio. Não é um ato normal sepultar um ser humano, né? Portanto, aí, um fato acontecido real com o meu irmão, lá em Sobral, há muitos anos. Plantou um quilo de carne para nascer um pé, a fim de que meu pai não tivesse mais despesa alguma comprando carne. Uma boa ideia, só que não funciona. Não funciona. Muito obrigado. Obrigado.